Música Quando você vive em total atenção a sua vida, ao seu redor, tudo muda. E por isso que ele diz, orai e vigiai, estar sempre atento. Todos nós temos uma linhagem de transmissão. Então fazer com que essa linhagem se evapore, suma da sua vida, ou seja, viva o novo. E não de novo. Então não é porque você vive em uma família que anda por caminhos diferentes que o seu, você tem que carregar aquilo. Viva o seu caminho, as suas coisas, ou seja, voltar ao princípio, ao eu sou. Quando você fala, eu sou perfeito, eu sou sagrado, eu sou feliz, eu sou próspero. Você está movimentando o princípio da sua encarnação, ou seja, a primeira encarnação na qual você não tinha problemas, não tinha karma para resolver, não tinha nada disso aí. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL